Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje, você verá uma lista com 30 nomes para rames de macho. Vamos para o vídeo? Novik, Jerry, Alfredo, Freude, Tico, Soneca, Logan, Totoro, Lorde, Burbu, Bidu, Flop, Viado, Poupe, Pookie, Fluffy, Quinho, Kiko, Kinkas, Chico, Zeca, Pingo, Ferrari, Fofinho. O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!